Bem-vindos a nossa aula de hoje de hardware gráfico periféricos, a nossa aula 3 do curso de computação gráfica. É uma breve introdução ao hardware gráfico, dispositivos, então nós vamos passar por uma série de dispositivos para vocês tenham conhecimento de como eles trabalham, né? Então há dispositivos de entrada vetorial e entrada matricial, de saída vetorial e saída matricial e os dispositivos de processamento gráfico. Então nós vamos ter uma noção de alguns dispositivos aí que podem ser desenvolvidos, por exemplo, um engenheiro de computação que trabalhe com esse tipo de dispositivo ou vocês vão usar como usuários. Então, introdução ao hardware gráfico. Então existe uma série de diferentes características de hardware gráficos, né? Funcionalidades e tem muita influência da área de aplicação. Isso é bem intuitivo, né? Nós temos desde mouses, touchpads, dispositivos de GPS, monitores, trackballs. Ah, mas isso também é considerado um hardware gráfico? Sim, sempre tem um Q de computação gráfica ou de hardware gráfico ali, né? E até mesmo teclados. Então dispositivos gráficos são projetados para privilegiar um dos formatos. Eu acabei de falar dos formatos em outra aula para vocês. Então existe o formato vetorial, em que você especifica e manipula modelos geométricos matemáticos, como linhas, superfícies, objetos 3D. Então o dispositivo poderia privilegiar esse formato, operar esse formato internamente, inclusive. E os dispositivos matriciais, para exibição, processamento e análise de imagens. Então o desenvolvimento do hardware tem influência de fatores técnicos, industriais, econômicos e o desenvolvimento das técnicas de computação gráfica. Antigamente tinha muita influência o custo da memória do dispositivo. E a memória era uma coisa cara, hoje em dia é bem mais barata. Então o seu dispositivo tinha muita limitação em função da memória. O monitor, por exemplo, tem que ter uma certa memória ali de tela para mostrar os pixels e algo assim, né? Então o que acontecia? Nos primeiros sistemas de computação gráfica, eles eram vetoriais, porque você exige pouca memória para representar a informação gráfica. E atualmente predomina os sistemas matriciais, né? Você tem mais memória, mais abundante, e de certa forma você tem mais qualidade, né? Porque uma imagem matricial tem uma qualidade gráfica, no geral, melhor, né? Você pode conseguir representar mais detalhes muitas vezes, né? Mesmo com algumas limitações das imagens matriciais. Então existe um critério de classificação aqui de dispositivos. Eles podem ser classificados contra a funcionalidade, ou seja, o critério funcional. Então ele pode ser de entrada, processamento e saída. E o formato dos objetos gráficos, que é vetorial ou matricial, né? Lembrando que matricial também é uma palavra para raster, né? Que é o mesmo significado. Então, classificado dessas duas formas. O seu dispositivo, ele vai trabalhar com o sistema de coordenadas, nós já apresentamos isso em aula anterior, em relação a qual os dados são referenciados, né? Podem ser coordenadas absolutas, então estou falando agora do sistema de coordenadas do dispositivo. Nesse caso, seu dispositivo, a posição vai ser dada em relação à origem fixa, ou podem ser coordenadas relativas. Então elas podem ser referenciadas a partir do ponto corrente em que seu dispositivo está. Vamos ver um exemplo disso, que fica mais claro. Dispositivos de entrada vetorial bem comuns. Os mouses, né? É uma entrada interativa, típico de estações gráficas, né? Então existem diversos tipos de mouses. Outro exemplo de dispositivo de entrada vetorial. Esse aqui é mais incomum, a gente não tem contato, né? O light pen, ou caneta de toque. Até alguns celulares têm, né? Esse tipo de caneta para você tocar na tela, né? Então ele é um dispositivo mais antigo, mas que até tem uma foto antiga aqui no monitor de tubo ainda, daqueles antigão. Mas existe o equivalente atual, né? Alguns celulares têm até aqueles Note, né? Os celulares do tipo Note. Você pode tocar na tela, ou desenhar, ou fazer algo assim com a canetinha. Então chama-se light pen, o conceito. E é um dispositivo de entrada vetorial, tá, pessoal? Então ele captura as informações de forma vetorial. Se bem que há uns que podem ser também pixel a pixel. O touch panel. Touch panel, então às vezes você tem lá o totem, outros dispositivos que tem tela. O meu notebook, inclusive, aqui ele é touch. Ele suporta, né? Isso, eu poderia tocar na tela para operar ele. Eu detesto isso, porque fica sujando a tela e com o tempo ele começa a dar problema. Então a Microsoft, inclusive, atualiza o meu sistema operacional, que eu uso o Windows. E a primeira coisa que ela faz é ligar de novo o meu sistema de touch do meu monitor. E a primeira coisa que eu faço depois de toda a atualização é desligar. Começa a dar problema, sujeira de tela e começa a tocar sozinho na tela. Eu acho bem estranho. Mas você tem isso em totens públicos e coisas assim, né? O pessoal toca na tela e pode operar, né? O computador pelo toque. E é um dispositivo de entrada vetorial. Notem o tipo de entrada. Existe um que é utilizado por projetistas, designers e até arquitetos. Que seria um dispositivo conhecido como tablet, mas não nosso tablet normal, né? Então é um dispositivo com um tablet maior, né? Para desenho. Nossos tablets pequenos também poderiam se enquadrar aqui, né? São dispositivos geralmente de entrada vetorial. Digitalizadores 3D. Nesse exemplo aqui dá para eu ter uma ideia, né? Ele está digitalizando uma imagem, uma máscara aqui, né? Ele está pegando pixel a pixel, fazendo uma digitalização 3D. E é um dispositivo de entrada vetorial. Eu mesmo nunca vi um desses presencialmente, mas me parece bem interessante a ideia aqui. Outros dispositivos. Eu acho que aqui até tem um vídeo, ó. Deixa eu ver isso aqui. A digitizer does have a review scheme. A make-up-out digitizer quickly turns the things in your world into 3D models that you can modify, improve, share, and do the print. Today, we're going to take a look at how it works and do a quick run for it. The first thing is to find a nice, clear spot for the digitizer. Pay special attention to lighting. And make sure there are no bright lights in the camera's below the view. And avoid sunlight and windows as much as possible. Once you've got to start from a digitizer, you can't stop at all when you're on a web. And you can buy multiple hardware, digitizer software from our website, and you can go back to that time. So, it's kind of cool. When you work for digitizer software, you can run it with the web. And so you guys will do a simple, three-step calibration process to ensure that your score is ready to go. Let's say, look at how that works. The first step is to shoot it and fill it in a smaller container list. If it's not, start it over and ensure it's placed into place. The next step is to carry out calibration. To perform it, take the calibration control. Ensure that the lighting is ready to cover it. And sit and hang on the bottom into the center of the wall in the turntable. Click on the software to continue. You have to fill your guide motion. And then need to perform a turntable calibration. The calibration control should be filled over, trying to ease the point of the library. And it's going to play down the bottom, facing to the center of the wall in the turntable. And then start with your tickets. Finally, move your calibrations. And then move your calibrations from that ocean floor. Make sure the scene is pointing the part. And place it in the center of the turntable. The last show. Cleaning the software to retain. By all that are already nicely. As you're collaborating, and if you saw it, you're going to have a policy name. Go ahead and place it in the center of the turntable. The second is actually the best, but it's not always the case. Feel free to explain what the object is true. In this software, you see the news that it's good. I'm not as a camera for you to learn about it. It's a good. It's not either of my own eyes, but I'm not as a human. I am a son of a human. There are three sins. I am a human. It's not that I am a human. I assume so. I am a human. I am a human. I am a human. I am a human. Amém. 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 Hugo, o que você acha desse produto? Eu achei muito interessante. É, né? Nunca tinha visto nada parecido assim. Então, pessoal criativo, né? Pense, por exemplo, a aplicação disso aqui. Isso aí talvez não sirva, mas pense um produto melhorado disso para um museu, por exemplo. Ele vai lá digitalizar uma peça 3D, histórica, guardar, entendeu? Fazer um arquivo digital, isso é muito útil, né? Para as pessoas poderem estudar, né? Também faz uma cópia, né? De um mercado negro, como um digital. Ou isso. Então tá, isso aí é uma aplicação, né? Um hardware de dispositivo gráfico que a gente não imagina. Isso aqui envolve computação gráfica, né? Pensa no mapeamento de pontos que a gente precisa para fazer algo assim, né? É, com esse negócio aí, eu lembro uma vez, mas eu lembro que a gente não saiu, né? Não, nem olhei. Ó, 2013. Então tipo, quando começou com isso aí, logo em seguida já começou com uma cele de novelagem, né? Aham. Aham, é verdade Tá, então eu mostrei aqui um vídeo Sobre entrada vetorial E um digitalizador 3D Que é bem curioso, no mínimo Deve ter as suas aplicações aí Como nós vimos Eu vou mostrar agora um outro Que é sobre uma Data Globe Uma luva de dados aqui Então eu estou enxergando o coração Quando você está me jogando Então eu estou enxergando o coração Eu estou emxergando o coração Então eu estou enxergando o coração Deve ter a pergunta E a companhia chamada Bebop Senses tem a resposta com essa equipe de love. Bebop é uma companhia que faz um instrumento que faz musical instrumentos. É um instrumento de fabrico e sensação. A companhia que faz um instrumento que faz um instrumento que faz um instrumento. ,,Você territoria que faz uma força que faz um instrumento de fabrico e, que isso promete um instrumento de fabricagem na estrutura que faz um instrumento de vida. Então no único que faz um instrumento. A CIDADE NO BRASIL 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 Falamos então do Data Globe, mostramos um exemplo para vocês Bom, dispositivos relativos e entrada vetorial O mouse está aqui de volta, até tem uma foto do primeiro mouse que foi feito Que era o mouse de madeira, curioso, com um botão só A pessoa criou o primeiro mouse, até os mouses mais modernos E aqui tem a questão de ser relativo O que significa que o dispositivo é relativo? É que ele pega o ponto que está no momento Na hora que vai mover Então o seu mouse você já percebeu Você pode levantar ele, pôr ele na parede E mexer ele lá que ele vai começar a mover a partir daquele ponto Que você pôs em cima da parede Então a coordenada dele é relativa Não é um mousepad assim que ele é fixo Imagina que você tivesse um mousepad fixo E você movesse ele Ele correspondesse exatamente àquele ponto do mousepad na tela Aí seria absoluto Isso que é a questão da diferença do sistema de coordenadas O relativo é que ele pode começar a operar A partir daquele ponto que você estiver Certo? Outros dispositivos relativos O Trackball Que é mais antigo Hoje em dia praticamente não se vê um desses Eu nunca cheguei a operar um desses na verdade Temos o Joystick Esse é mais comum ainda Fora os Joysticks normais Os controles normais de videogames etc Algumas pessoas ainda compram o Joystick Para jogar um jogo Às vezes de aviação Uma coisa assim Então ainda você encontra por aí Temos o tal do Spaceball Que é um dispositivo curioso Que tinha uma bola para servir como mouse aqui Esse também eu nunca vi um na frente Coloquei umas fotos aqui por curiosidade Então são dispositivos relativos Tudo com entrada vetorial Então ele mapeia Ele trabalha internamente Com uma representação vetorial Da informação que você vai Movimentar ali Essa bola Aqui o mais antigo Os dials Que foram os primeiros que surgiram Dispositivos de controle Isso aqui é pré-mouse Então eu vou colocar aqui Um pouquinho Um outro vídeo para vocês Um dial para poder jogar o jogo Esse jogo vocês já viram Esse é o Pong Deixa eu só pôr a legenda aqui Nem achei que não iam falar nada aqui Mas eu tenho que pôr a legenda Um dia Vamos ver Meio Segue Meio Covid E Segue 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 Hoje Segue Ele É O objeto Segue linear Próper Ser humano Segue Segue Pode Segue Segue O que é isso? O que é isso? O que é o que é o que é o que é? 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 De câmeras, de vídeos, analógicos, pode utilizar um dispositivo desse tipo. Scanners, esse é mais que o normal, a gente já tem contato com vários scanners no nosso dia a dia, né? São dispositivos de entrada matricial, eles têm uma resolução definida aqui, esses aqui são os scanners mais antigos, né? Hoje em dia a gente usa mesmo uma foto com papel de scanner, se você quer escanear um documento hoje, né? Eu cheguei a ter um scanner assim, que você passava em cima da folha, é bem interessante, mas hoje em dia você pode tirar uma foto para fazer o mesmo papel do scanner, né? Ainda assim, para aplicações profissionais ainda é necessário scanner de mesa, né? Você vai digitalizar um grande volume de documentos, etc, pode ser que um scanner de mesa seja necessário. Também tem scanners 3D, né? Tem aqueles scanners de aeroportos, que escaneia a pessoa inteira ou em raio-x, também são dispositivos que muitas vezes de entrada matricial. Scanners de profundidade, a gente viu lá um também que era assim, né? Que é aquele dispositivo que a gente viu o vídeo lá há poucos instantes. E mesmo dispositivos de médicos, né? Então, tomografia computadorizada, exames de imagem, né? Que são dispositivos de entrada matricial, que você vai fazer o mapeamento dos pontos do corpo, da pessoa, etc. Isso também envolve computação gráfica. Depois vai ter que projetar essas imagens, né? Fazer o escaneamento e projetar essas imagens. Então, aí está diretamente a aplicação dessa área. Aí você teria... Até aqui eu falei apenas dispositivos de entrada, pessoal. Agora nós vamos falar a segunda parte dos dispositivos que são de saída gráfica. Que podem ser vetoriais ou matriciais. Então, monitores de vídeo são dispositivos mais comuns, como nós sabemos, né? Então, você vai ter seus dados gráficos, vai fazer o seu controlador de vídeo, o seu conversor analógico digital analógico, fazer a saída. Então, vamos pensar aqui dispositivos matriciais. Usualmente, eles têm uma estrutura matricial de memória de exibição, que chama-se frame buffer. Então, um monitor qualquer que você tem aí, uma televisão, é muito comum. Existe uma memória dentro do seu dispositivo, que vai armazenar os pixels que estão na tela. Então, vai ter uma equivalência, uma memória que é intermediária, vamos dizer, dentro do seu dispositivo. Que vai armazenar tudo que tem que ser mostrado ali na tela, pixel a pixel. Isso chama-se frame buffer. Então, o seu dispositivo, ele, antigamente era mais difícil você manter essa memória. Então, era o mais incomum dispositivos matriciais. Essa memória permite mais qualidade, como a gente viu lá pelos dispositivos de 4K, 8K, né? Na aula anterior. No caso, dispositivos de saída vetorial, saída gráfica vetorial, o que você tem é uma memória menor, que chama-se display list, ou lista de mostragem, né? Lista de exibição. Que contém as instruções desenho e coordenadas de tela dos objetos gráficos, tá? Então, hoje, usualmente, os dispositivos de saída tendem a ser mais matriciais, porque você tem uma maior qualidade de imagem e a memória está barata. Antigamente, eram mais dispositivos vetoriais. Então, dispositivos de saída vetorial. Aqui tem fotos bem antigas, dispositivos que a gente praticamente não vê mais, né? Por exemplo, aqueles monitores de... Até monitores de controle de tráfego aéreo antigos, né? Que você vê em algum filme mais antigo, você vê algo assim. Que eram dispositivos de saída vetorial. Não tinha-se acesso a muita memória e podia mostrar poucas informações. Mas não precisava mostrar muita coisa, apenas pontos e linhas, né? Então, antigamente, esse tipo de dispositivo era mais comum, o chamado display caligráfico de saída vetorial. Mas ainda existem alguns outros. Por exemplo, os plotadores, as plotters, né? Que ainda são de saída vetorial. Então, eu vou mostrar aqui um vídeo pra gente ver a aplicação dessa área, né? Eu talvez tenha mencionado isso no mal anterior. Eu tenho um amigo que trabalha com essas plotters. É dono de uma empresa. Ele se formou comigo na graduação. E é um mercado bem interessante esse das plotters. Eventualmente, pode ser que vocês venham a trabalhar com essas plotters. Deixa eu parar aqui. Será que tem legenda isso? Acho que não tem legendas. Não tem legenda, mas é interessante. Vamos ver como que trabalham essas plotters. Vamos lá, Fábio. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Muitos tecidos hoje são impressos Então você não tem aquele tingimento com tinta ou algo assim que é um processo mais antigo O processo atual é esse, é uma impressora E assim como existem impressoras plotters de tecidos Existem outros tipos de impressoras Então por exemplo, eu costumo dar o exemplo de um amigo meu que se formou na graduação, ele é dono de uma empresa que faz esse tipo de máquina e fabrica as máquinas, as plotters e vende, é uma empresa de Curitiba Ele gostava muito do projeto disso e tal, ele até terceirizou a fabricação e hoje está com o projeto dessas máquinas Então ele fazia impressoras muito específicas e foi nos últimos desafios que ele me falou né, que ele estava trabalhando as plotters Uma era para impressoras, uma impressora para imprimir no ovo, ovo mesmo, ovo de galinha, a pessoa queria colocar o logo da empresa no ovo individual, não na caixa do ovo, uma impressora muito especial né, para conseguir fazer esse tipo de coisa E a outra era uma impressora para para choque de caminhão Sabe aqueles para choques que você tem lá, que tem frases e desenhos etc A pessoa queria fazer um, queria uma impressora específica, uma plotter né, customizada para fazer aquele produto Porque não existe, não existia esse produto né, então todos aqueles para choques eram pintados a mão né Todas as vezes que vocês olham, os mais antigos não existem E o cara queria poder fazer isso de forma personalizada Ele queria que se alguém encomenda um para choque de caminhão, ele pode fornecer um produto personalizado que o cara quiser Pode pôr a imagem, desenho, a escrita que o cara quiser, ele imprime isso numa impressora Dá um produto bem curioso né, porque aquilo é uma borracha grossa E pensa na tinta, na impressora que você vai precisar fazer para esse produto né Então assim, existe mercado bem interessante aqui nessa parte, envolve muita computação gráfica para fazer isso né Pensa no desenvolvimento de um produto desse né Como é curioso Positivos de saída matricial Então seria os displays do tipo raster né Raster ou matricial, é a mesma coisa Eles tem uma memória de pontos que você chama ali de Aquela memória de exibição que contém a imagem temporária que está sendo exibida na tela E aqui eu achei um vídeo bem interessante, talvez você já tenha visto, mas eu vou colocar aqui para vocês Eu sei que você deve estar louco de vontade de ver eu dando uma martelada com o jeitinho ou com a inteligência nessa tela aqui Mas antes vamos entender, primeiro que é LCD, porque aí você vai conseguir entender para que servem as peças que estão aqui dentro Se você der um zoom bem grande nessa imagem que você está assistindo agora, você vai ver que ela é formada por milhares de milhares de pontinhos Cada pontinhos, cada pontinho de uma coluna, os pontinhos se chama pixel Então uma tela planada mais velha, porque um lugar cheio de pixels que vai mudando até o instante para dar a sensação de mais bonito Como é que uma tela residente consegue informar esses vídeos, você consegue trocar cada pontinho para o tom lá? Primeiro que você só tem que saber, aqui está a tela, tá? Aqui está você, realmente, assistindo a nossa televisão, vai para trás, existe uma fonte de luz, tá? Essa é uma sensação de um ano, vai ver Segundo, a gente, o que você está vendo, na verdade, são os filmes E cada atenção é febrada por três pontos, se formou o filme, o filme, quais são, a gente chama cada partinha da televisão Então quando você vê, por aí, com a perspectiva, a gente está conectado, é um s Se você for em rosa, por exemplo, você vive um filme, ou para a pele dele, O detalhe aí é que você, essa filha são luzes que estão levando de sombra, elas estão de filtro, e esse filtro é justamente o cristal, se você tirar e colocar energia elétrica do cristal, você consegue deixar passar mais ou menos luz por cada um desses filtros, então você vai ser um filtro, mas não precisa de que ela vai atualizar para esse filtro, então eu Popo, você errou, se você tirar! Eu tô fazendo uma pessoa pra dar praticamente um filtro, você vai gravar uma Panache ninho A formação de cores. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?